O evento, que acontece tradicionalmente no mês de abril, foi cancelado por prevenção. Na época havia suspeita de um surto da doença de mormo que atinge os equinos. Por isso, a 32ª edição do Rodeio Crioulo Interestadual de Jaguaruna foi transferida para setembro. Ela tem início nesta sexta-feira, no dia 4, e vai até o domingo. O CTG também sente-se honrado em deixar as suas porteiras abertas para receber todos os tradicionalistas de todas as querências, as prendas, os peões e os visitantes. Nós temos uma programação que já é padrão durante esses anos todos e com uma estrutura para os bailes, para a alimentação, para acampamentos. Enfim, a gente espera, inclusive com bastante segurança. A programação nesses três dias inclui o tiro de laço em diversas categorias, vaca mecânica e os tradicionais bailes. A expectativa da organização com o público é boa. Imagina que pelo menos de 5 a 6 mil pessoas dia é a nossa expectativa. E os bailes sempre são coroados de grande sucesso, de grande êxito.